Obviamente eu vou deixar o Nando por último. Obviamente. Porque é a chance da redenção dele. Valendo! Muita tensão. Só puxar. Lembrando que Rodrigo já colocou... Achou três... Hat-trick! Rodrigo vai pedir música no Fantástico, que ele passou por três... Passou a primeira! Passou a primeira! Olha só! Passou a primeira! Aí! Passou a segunda! Passou a segunda! Passou! Não passou! Não passou! Parou! Pode abrir! Eu vou te dar uma força! Esse aqui passou! Dois! Passou dois! Dois passou! Passou! Se ele colocar uma! Uma! Uma, Nando! Vai empatar e vai para um desempate! Acabou! Fechou? Eu aceito! Eu gosto de desempate! Vem aqui! Pontinha! Não, eu quero começar do zero! Não, Nando! Ele quer desafio! Tá maluco? Ele quer desafio! Nando, não! O que você falou? É isso! Eu vou dar desafio! Ah, não, Cambota! Você é meio animal! Eu tô fazendo errado! Fazer um só, agora você vai ter que fazer três! Não! Se eu fizer dois, eu ganhei! Desde que somou o nosso, eu venci, não é? Foi! É insuspenso mesmo! Ele puxou a responsa! Nando, depois de ter comprometido a vida televisiva de mais quatro pessoas, puxou a responsa! Ele é um coach de novelos! Com certeza! Atenção para o relógio! 30 segundos! Valendo! É hoje, Nando! Errou! Errou! Essa história vai mudar, Nando! Acabou! Toda humilhação! Puxa, animal! Calma, Nando! Tá quase certo! Molha de novo! Molha de novo pra fazer ponta! Isso! Molha! Fez a ponta! Vai lá! Sobe! Aê! 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 Não, não, não! Escuta minha voz, escuta minha voz, foi... Vai acabar o tempo! Empurra mesmo! Empurra! Não conseguiu! E de novo, ó! Ah, não, de novo, de novo! Parou, parou, parou... Eu tô prejudicado! Acabou! Não! Acabou! Olha só! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Isso aí é lã de oveia velha! É! Ó, segundo a nossa direção... Valeu! Empatou! 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 Nós vamos começar de uma forma o seguinte. Vocês escolhem alguém do time deles e eles escolhem alguém do time de vocês. Eu escolho o Thiago? Não. Quem que foi pior? O Thiago? O Thiago? E vocês escolhem? A gente escolhe o Nando, claro. Sempre. Thiago, põe a Ventes, Venda. 30 segundos. Valendo! Já foi o... Não, calma, calma. Aí, 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 aí. Com certeza, ninguém manda não acreditar em Jesus. Não, não é aí, não é aí. Vai errar, vai errar. Vai errar, Jesus é meu amigo, vai errar. E ele falou... E Ventura talvez tenha sido a pessoa que mais alobrou o Nando. Nunca fez um bote-bola, né? O Ventura foi o que mais alobrou o Nando. 10 segundos. Não é possível. Não vai conseguir, não vai conseguir. Não foi. Ventura. Vai dar eu, vai dar nós. Agora você pode calar a boca de pessoas que te odiaram loucamente naquele domingo. Eu vou continuar odiando ele, assim. Eu queria só dizer... Atenção, Nando. Não, me embossa onde eu tô, calma aí. Segura a cabeça dele. Ele tá com o demônio, é isso? Dá um tempo. Tu vai sair agora. Ô Tom Lúdi! 30 segundos na tela, valendo! Vai, Nando! Não, larga aí. Olha aí, olha aí. É a sua redenção. É a sua redenção. Vai, meu amigo. Vai, Nando. Você só tem que passar uma. Não, não consegue, não consegue, não consegue. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Acabou! É tetra! Como é que não consegue? É tetra! Vai colocar um, duas vezes. É tetra! No mercado, não é isso, mas o emprego. E os vencedores são Moisés e Nando. Segura aí que daqui a pouco tem uma visita muito especial. A gente volta com a Cúpia do Cabral. Alô, você que curte a Cúpia do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba CometCentroBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, CometCentro.